1, 2, 3, gravando! Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Na Calma Sintoniza, comigo DJ Tigas, aqui diretamente de Londres para este que será o programa de número 26 e hoje nós estamos aqui para fazer uma viagem com os discos de música brasileira nas ondas do Bossa Nova, Jazz, Samba Jazz e nós vamos aqui ter nomes como Toquinho e Vinícius de Moraes, Joyce, João Gilberto, Baden Powell, Sérgio Mendes, Osmar Milton, Arthur Verokai, Marcos Valle, Amado Maita e entre outros que possam aparecer aqui na lista. Esse programa vai ser um programa bem chill out, bem Na Calma, com músicas que normalmente a gente não toca na pista e a gente toca aqui na rádio, no Na Calma Sintoniza, espero que vocês gostem da seleção que eu preparei aqui para vocês e é isso, por enquanto chega de papo, vamos de música, começando aqui com Toquinho e Vinícius de Moraes com o Samba da Benção. É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Se não é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom ninguém vai me dizer que tem sem provar muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo Deus me confirma reconhecida A vida não é de brincadeira amigo A vida é arte do encontro embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher a sua espera com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Borás Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá 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 Abenção Senhora A maior ielorixá da Bahia Abenção 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 Peixiguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenção 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 Senhor Abenção Cartola Abenção Cartola Abenção Ismael Silva Abenção Ismael Sua benção, Heitor dos Prazeres. Benção, Vinícius. A benção, Nelson Cavaquinho. A benção, Geraldo Pereira. A benção, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A benção, Noel. Sua benção, Ari. A benção, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo com uma pele macia de Oxum. A benção, Maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo, e ainda há tantas a viajar. A benção, Cardinho de Lira, parceinho 100%. Você que une ação ao sentimento e ao pensamento. A benção. A benção, Badem Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. A benção, amigo. A benção, Maestro Mocir Santos, que nós vamos só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá. Saravá. A benção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na Bahia. E se hoje ele é branco na Bahia. E se hoje ele é branco na Bahia. Ele é negro demais no coração. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na Bahia. Caru Raul, tá tudo bem, tá tudo azul, vital a gente se encontrar. Tá por um bar, na zona sul, pra ter um papo, pôr as coisas no lugar. E se puder, leve o camiso, levando ao Caipaolinho com você. Pra gente ver quem é o bom. Uma partida de sinuca pra valer. Depois podemos dar um pulo no carreta e um abraço no Luiz. E com o Ampar, saborear o vinhozinho chegadinho de Paris. Telefonar para o Zequinha e a Regina pra saber Se a saideira que eles vão oferecer Vai ter cartólico e prima até o dia amanhecer. E finalmente, quando a gente tiver mesmo pra dormir Numa champanhe bem gelada sucumbir Peguei na taça novo dia que há de ficar o cão. Nesse choro pro Raul, foi que eu mandamos um abraço satélite do Zé Nogueira. Pra Joca e pra Luizinha. Pro Elifas, que fez a capa desse disco. Do velho e querido Américo e sua Janet. Pra aquela gente maravilhosa do Concórdia lá no Rio. Zé Fernandes, o Métrico, é feito. E o Sérgio Sousa. E lá no Antônio, não muito distante, o Manolinho, né? Manolinho lá, sempre comparecendo a tudo. E se você falar no canhão que ajudou a gente a matar toda essa confusão? Telefonar para o Zequinha e a Regina pra saber Se a saideira que eles vão oferecer Vai ter cartólico e prima até o dia amanhecer. E finalmente, quando a gente tiver mesmo pra dormir Numa champanhe bem gelada sucumbir Peguendo a taça um novo dia de Vícaro Raul E as e as e as senhoras e senhores, muito bem. Começando aqui então Esse set com os grandes Toquinho e Vinícius de Moraes. Essa música que a gente acabou de escutar, o nome dela Caro Raul Esquecido aqui Caro Raul Desse álbum chamado Um Pouco de Ilusão Grandes artistas aí Arquitetos da música brasileira E pra dar continuidade agora A gente vai com ele João Gilberto Que deixou a gente não faz muito tempo Mas deixou um legado muito grande E aí com vocês a música chamada Falsa Baiana Desse álbum aqui João Gilberto Baiana que entra no samba Só fica parada Não canta no samba Não molhe nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá no nas cadeiras E deixa a moçada Com água na boca Baiana que entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abra oda Ninguém grita Opa! Só de a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma Baiana Requebra direitinho De cima e baixo E vira os olhinhos E diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba Só fica parada Não canta no samba Não molhe nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba Que entra no samba De qualquer maneira Que entra no samba Que mexe, remexe Dá no nas cadeiras E deixa a moçada Com água na boca Baiana que entra no samba Só fica parada Não canta no samba Não molhe nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá no nas cadeiras E deixa a moçada Com água na boca A falsa Baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Arroba Salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma Baiana Requebra direitinho De cima e embaixo E vira os olhinhos E diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba Só fica parada Não canta no samba Não molhe nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá no nas cadeiras E deixa a moçada Com água na boca Baiana que entra no samba Só fica parada Não canta no samba Não molhe nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá no nas cadeiras E deixa a moçada Com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Oba Só fica paria, senhor Mas a gente gosta Quando uma Baiana Quebra direitinho De cima e embaixo E vira os olhinhos E diz Eu sou filha de São Salvador Qui é governante Dan pensou A�� Para russa Beijo Ainda Para russa E00 Muito bem, senhoras e senhores Baden Powell Com a música Berimbau Em homenagem a Vinicius de Moraes Enjoy Com a música Berimbau Com a música Berimbau Com a música Berimbau Se inscreva no canal 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 E aí 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 Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 bo Osmar Muto Deixo o relógio andar Com a música Mercy Mercy, Mercy Muito bom, muito bom Na sequência vamos aqui com Esse disco Do artista chamada Joyce E a banda maluca E essa música aqui This tune is called Pause, Bite And let's enjoy The jazz Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 O famoso Brazilian Jazz Música 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 Tracks e agora na sequência vamos com esse álbum aqui do Arthur Verokai, o nome do álbum é Encore, featuring Azimuth and Ivan Lins, essa música aqui chama Bis e vamos de música. Bis, eu quero bis, jamais cansei de ser feliz, outra vez mais, eu quero mais, feito as canções que a gente faz. Matiné com cafuné, amendoim, pipoca e picolé, por ter o abraço, o maço de mulher, eu acho muito, eu quero mais, teve estrelas no chalé, o guia de rosas doce e canapé, e aquele beijo quente de café e trajetor. Bis, adoro bis, jamais cansei de ser feliz, outra vez mais, eu quero mais, feito as canções que a gente faz. Bolo com glacê pavê, de chocolate e esse neglige, vejo um olhado dado por você, eu acho muito, eu quero mais tudo que me dá prazer, eu quero em dobro se puder viver, tudo de novo também vou querer, tudo de novo. Matiné com cafuné, amendoim, pipoca e picolé, por ter o abraço, o maço de mulher, eu acho muito bom, quero mais, tem estrelas no chalé, o guia de rosas doce e canapé, e aquele beijo quente de café e trajetor. Bis, adoro bis, jamais cansei de ser feliz, outra vez mais, eu quero mais, feito as canções que a gente faz. Bolo com glacê pavê, de chocolate e esse neglige, vejo um olhado dado por você, eu acho muito, eu quero mais tudo que me dá prazer, eu quero em dobro se puder viver, tudo de novo também vou querer, tudo de novo. Bolo com glacê pavê, de chocolate e esse neglige, vejo um olhado dado por você, eu acho muito, eu quero mais, 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 eu quero Muito bem, senhoras e senhores, Arthur Verokai com o álbum Encore. Azimuth na bateria, grande música chamada Beez. Então é isso, vamos chegando ao final do programa. Na Calma sintoniza com o DJ Tigas. Muito obrigado a todos, tenho mais duas músicas aqui para vocês. E na sequência nós vamos aqui com esse álbum do Marcos Vale. O nome desse álbum é Vento Sul e o nome dessa música é Democústico. Prestem bem atenção. A CIDADE NO BRASIL Democústico. DEMOCRÁFICO 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 DEMOCRÍTICO DEMOCRÁFICO 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 Temo tudo, temo vivo Temo fome, demorando, temo irando Demóvio, demoníaco, temo sonho, temo manso, temo lobo, temo canto, democrático, temo cústico Muito bem senhoras e senhores, este foi Marcos Vale Democústico Com esse álbum maravilhoso aí, chamado Vento Sul Então é isso, vamos chegando ao final, infelizmente Esse foi o Na Calma Sintoniza Programa número 26 Comigo DJ Tigas, diretamente aqui da minha casa de Londres Espero que vocês estejam todos bem, todos animados Todos confortáveis aí nos seus lares ou talvez nos seus celulares E para finalizar Nós vamos aqui com esse álbum do amado Maita Aqui eu queria mandar um salve para o pessoal do Patuá Discos lá de São Paulo Que fez o repress desse disco aqui E também para minha amiga Paulinha lá de Campinas Onde eu comprei esse disco Na época na pizzaria Macunaíma lá em Campinas Uma delícia, Paulinha Um beijo para você, saudade E é isso, para finalizar aqui Com esse álbum Amado Maita E com a música chamada Mariana Também aí uma homenagem para minha amiga Mariana Um beijo a todos no coração Fiquem com Deus Um beijo Deixa minha Mariana Deixa minha Mariana Que ela sabe pra onde vai Que ela sabe pra onde vai Se hoje a gente canta triste É porque tristeza existe Tristeza existe demais Mas teu canto Mariana Tem que ser um canto alegre De nunca mais se acabar De nunca mais se acabar Quero a cor do teu cabelo Do teu rosto, do teu jeito Na terra a se espalhar Quero ver teu riso lindo Sorrindo a felicidade Que eu nunca pude ganhar Que eu nunca pude ganhar Que eu nunca pude ganhar Que eu nunca pude ganhar